Fala família, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Dureze trazendo mais um vídeo pra vocês e vamos jogar aqui um Forza no controle aqui do Xbox. Eu estou com vontade de fazer uma corridinha aqui galera, com esse Porsche lindão, olha só que topzera galera, quase igual o modelo lá do João Caetano galera. Ele comprou um Porsche também, só que o dele é o GTS, esse aqui é o Carreira S galera, mano que coisa linda né galera, mano olha esse interior, que topzera mano. Então, vamos que vamos, será que vamos fazer esta corridinha aqui? Ah, eu não queria duas voltas, eu queria uma, ó aqui tem umas carros abandonados, nós podemos dar uma olhadinha depois. É, vamos fazer esse circuito, circuito e depois vamos lá dar uma olhadinha nos carros abandonados, ok? Vamos lá, vamos fazer um solo, circuito de praia azul, nem sei se eu pronunciei certo isso aí, mas vamos que vamos né galera, vamos de Porschezera né. Vamos lá com o nosso Carreira S, cara, ele, aqui ó, recomendação, então vamos que vamos. Cara, esse carro aqui é muito bom nas curvas, eu gosto muito dele. Vamos que vamos né, gurizada. Olha só o Supra, esse Supra aí também é lindão, mano, esse Forza aqui é topzera. Então vamos que vamos, jogar aqui um Forzita. Ó, puxa que puxa esse carro aqui. Ó a aguinha ali. Vamos concentrar aqui na galera, porque comentar e jogar é difícil. Olha só quem está aqui na frente, hein. Eita, passei reto sem querer. O grande Chapecudo. Ó, mó barbeiro esse BRKSDU. Uma vez eu estava jogando aqui no Forza, parei aqui no cantinho, ele veio e me atropelou, mano. O Rei Bruxo, esse aqui é um amigo meu também. O cara é pica da galáxia. É, em arte aí para canal, galera. Recomendo ele. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá, vamos prestar atenção aqui. Que eu acho que era duas voltas, ou três. Agora eu não sei. Opa, bicho, segura o bichão. Podia ter reduzido em uma quarta, velho. Ai. Cara, esse Forza está muito lindo, galera. E pensa num game otimizado. Rapaz. Mano, é foda. Tu pega o traçado errado. Tu vai para o valo. Ai. Cara, o som desse Porsche aqui é muito bom, velho. Caraca. Ó, 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 ó. Só no Drift. É, tem mais uma volta, galera. Ali tem uma poça de água. Dá com a planagem. Aí fica ruim de... De controlar o carro, mano. Ai. Nossa. Vacilei, galera. É o sono, galera. É o sono. É uma hora da manhã já. Eu era para estar dormindo, mas eu estou aqui jogando. Ah, mas vai dizer, né, galera. É mó da hora ficar jogando. Tá louco. Ai. Peguei errado o traçado, mano. Meu chapéu. Tenho que treinar, hein. Eu pensei que ia numa terceirinha, mas não. Os caras sumiram, velho. Aê. Vamos dar um cavalinho de pau aqui. Olha só. Doris aqui é pica, hein. Tá tudo ocorrendo ok. Beleza. Mano. A Doris terminou em primeirão. Como sempre, né. Beleza. Vamos continuar. Vamos lá. É. Dá uma olhadinha. Se nós... Acham um carro abandonado aí. Top, galera. Nova recompensa de façanha. Ok. Thank you. Ó. Sorteio. Um shorts, mano. Ah, não. Beleza. Vamos aqui abrir o mapa. Ah, ela ia falar. Agora fica aí. Vamos. Qual é o mais perto? Esse aqui? Vamos nesse aqui. Eu tô com... Tô sentindo que vai ter um carrão lá, galera. Eu pensei que era o outro lado, velho. Mano, olha o ronco desse carro, velho. Que delícia. Mano, olha isso. Que bugado. Que que aconteceu aqui, velho? Vocês viram? Não sei se pegou na gravação. Mas... Tava bem bugado a sombra ali. Parecia... Uma sombra com água. Mano, textura bem bugada. Caraca, velho. Ô, Ubisoft. Aí não dá, né? Eu pensei que tinha desmarcado o meu... O meu GPS, velho. Beleza, chegamos aqui nessa área roxa. E temos que achar a garagem, galera. Então, vamos aqui com cautela. Curva direita, beleza. Vamos desmarcar o GPS aqui pra ela não ficar falando. Porque senão essa mulher não para de falar. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, galera. Pra ver se nós achamos a garagem, né? Ó, tinha uma plaquinha de XP ali. Ah, vamos pegar, né? Aproveitar, né? Cadê ela? Milão, ok. XP é sempre o bom, né, galera? Tá, vamos começar aqui do cantinho. E vamos indo comendo pelos cantos, né? Ô, galera, é no sentido bom, tá? Ó, o milho, velho. O milho. Tem um amigo que fala... Em vez de falar milho, ele fala milho. Mãe engraçado. Ó, o milho. Ó, o milho. Aqui é abacaxi, abacaxi. É pra ser abacaxi. Pela... Folhagem e abacaxi. Caraca, velho. Tô dormindo. Eu tô indo numa quarta. E numa terceira, galera. Porque se eu colocar numa primeirinha, o carro não sai do lugar. Ele fica sempre derrapando, né? Aí fica-se fazendo esse burnout aí. Rapaz, tá. Aqui eu já passei onde tinha os abacaxi. Então vamos dar uma olhadinha pra cá, galera. Opa, aqui tem uma casinha. Tá ali onde a gente tava antes. Meu, tem mais um pedação pra lá, galera. Caraiba. Aqui tem um... Uma lagoa? Aqui. Será que é aqui? Não, né? Não, aqui não é, galera. Poxa. Ai, 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 ai. Fica calma, velho. Fica calma. Eu vou destruir toda a roça. E não vou achar esse rancho. É, pra cá não vai ter. Tem uma estradinha aqui na esquerda, galera. Ó, tem um rancho ali, ó. Ah, mas ali era onde nós estava antes. Vamos pra cá. Depois nós vai lá. Ó, lá, lá atrás tem uma casinha, galera. Com certeza é aqui. Depois de meia hora... Ó, ó. Falei que era aqui. Ihu! Tomara que seja uma Ferrari F40, galera. Queria muito ganhar aquela Ferrari. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui. Oh, oh! Ah, mano. Tá louco. 1953, mano. Bom, tá valendo, né? Como eu amo carros antigos, tá valendo, galera. Só que tem que esperar, né? Pra nós poder utilizar o carro. Vou dar um jeito nesse aqui, te aviso quando termina. Ok. Será que vamos lá dar uma olhadinha na outra, galera? Vamos lá. Já que estamos perto aqui mesmo. Ok. Ó, o cara fazendo um driftão aí. Vamos também. Ai. Ihu! Caraca, mano. Fazer drift neste jogo é muito da hora. Pena que é difícil fazer no volante. Mas, um dia eu vou aprender, galera. Um dia eu vou aprender. Tá. Vamos tentar mais uma vez. Tentar a sorte aí pra ver se nós achamos algum carro. Fodástica. Fodástica? Fodástica. E vamos que vamos, né? Você podia ter começado nos cantos, né? Só que... Ó lá. Tem uma casinha lá, galera. Vamos arrombar aqui no meio mesmo. E vamos ver se é o ranchão ali. Pelo jeito, parece. Ó, pelo jeito é uma garagem aqui, galera. Aê! Eu falei, eu falei, galera. Essa aqui foi fácil, porque deu pra ver de longe. A outra, nossa, mano. Mal difícil. Será? Vamos ver. E tchan 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 tchan. Ah, velho. Não, 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 não. Não, não mesmo. Encontraram uma dessa no Texas há alguns anos. Mas eu não fazia a ideia que existia outra. Essa é uma 250 GTO. Ganhamos na loteria. Como assim ganhamos na loteria? Será que vale bastante esse carro lá? Ok. Ah, então é isso aí, galera. Vamos encerrar a gameplay aqui. Já conto muito com o seu gostei. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. E... Tamo junto, né, família? Qualquer dúvida é só chamar, beleza? Lembrando que o link do meu canal de tutoriais está na descrição do vídeo. É o sono, galera. Minha língua já está ficando dura. Então... Está na hora de nanar. É isso aí, família. Valeu. Falou.